E logo após o anúncio, o governador deu a primeira entrevista coletiva à imprensa, onde falou da importância de estar voltando ao cargo e das repercussões que esse intervalo de tempo fez com que afetasse o estado de Santa Catarina conforme o governador. Vamos ver. Logo no início, o governador Carlos Moisés abriu a coletiva dizendo que esse foi um dia histórico para o estado de Santa Catarina. Um dia em que um erro foi reparado. Um dia em que a verdade foi restabelecida pela segunda vez. Infelizmente, o mais prejudicado foi o estado de Santa Catarina. Diante das dificuldades de ações como a compra de vacinas, cumprimento de prazos de entrega e outros entraves, o governador diz que agora vai começar a se informar. Nós vamos agora nos interar exatamente do que está acontecendo com o secretário André Mota, à frente da Secretaria de Saúde, para que a gente possa avaliar, testar as pessoas e poder aproveitar o maior número de vacinas já aplicadas para que os catarinenses não tenham prejuízos e nós não tenhamos risco de perda de vidas, enfim, de materiais aplicados no interesse da saúde dos catarinenses. Quanto à decisão da governadora interina Daniela Reiner ter vetado a destinação de verbas pelo governo federal para as rodovias estaduais, o governador disse já ter a sua ação decidida. Nós vamos trabalhar para que esse projeto de aporte de recursos estaduais em rodovias federais receba então os projetos de lei, tenha se derrubado, vamos trabalhar junto à Assembleia Legislativa para a derrubada desses vetos porque nós entendemos que é importante a manutenção desses projetos de lei que já foram anunciados e estão sendo ajustados com o governo federal. O governador também comentou sobre a mudança de postura nesse retorno depois de passar por dois processos de impeachment. A nossa preocupação hoje é a saúde dos catarinenses, é o desenvolvimento do nosso Estado e nós precisamos retomar a direção do Estado para que a gente possa continuar as políticas públicas que nós desenvolvemos até aqui e que vocês são testemunhas dos excelentes resultados que nós tivemos na gestão. Infelizmente, essa parada nos tira um pouco dessa velocidade, mas nós queremos agora correr atrás do tempo perdido e fazer com que isso aconteça da forma mais rápida possível. Prometeu voltar com mais força ao trabalho e falou pouco sobre a gestão da governadora interina. Penso que o nosso governo volta fortalecido, volta com mais vigor, com muito mais vontade ainda de continuar realizando pelos catarinenses. A vice-governadora cumpriu seu papel constitucional.